Já estamos de volta e voltamos com este trabalho do Paulo Roberto Merício, professor universitário do Paraná, lá de Toledo, da cidade de Toledo, um companheiro extraordinário, um excelente músico e um intérprete maravilhoso. E como pessoa nem se fala, um homem daqueles de onde se deixa o sangue, ele deixa o rastro. Recomendo a todos esse trabalho que tem aí, quatro ou cinco trabalhos com a minha parceria, que é uma coisa legal. E mais do que isso, aqui participam os monarcas, participam o Almir Sács, o Pacífico, escrevendo João Mulato e outros companheiros que fazem parte desse CD. A apresentação também é da minha autoria, é um verso que escrevi chamado Conselho e que está aí no CD. Procurem nas casas que trabalham com a venda de discos e lá vão encontrar o CD do Paulo Merício. Vão de verdade. Vamos ouvir. Céu, Sol, Sul, Terra e Cor, do Leonardo com o João Luiz Corrêa e grupo. Poncho Molhado, do Hilário Retamoso com os Serranos. E Soitiamamé, de Luiz Carlos Borges, com ele. Eu quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas, nas ervas do chão. Ter os pés, os rosseteados de campo, ficar o marcegueiro, com o sol de verão. Fazer verso, cantando as belezas, nessa natureza sem par. Mostrar para quem quiser ver, o lugar pra viver sem chorar. E mostrar para quem quiser ver, o lugar pra viver sem chorar. É o meio númio grande no sul, se é o sol, sou. Eu quero me banhar nas fontes e olhar o visor com Deus E sentir que as cânticas nativas continuem lindas para os seus meus Pelos cantos, fluindo em crianças, sorrindo felizes a cantar Para quem quiser ter um lugar pra viver sem chorar Demonstrar para quem quiser ter um lugar pra viver sem chorar Eu quero me o grande do sul, que é o sol no sul Eu quero me o grande do sul, que é o sol no sul Eu quero me o grande do sul, que é o sol no sul Eu quero me o grande do sul, que é o sol no sul E sentir que as mulheres são os meus Este é o meu Rio Grande, minha pátria, o meu chão É o churrasco assado na brasa e também o bom chimado É cantiga caia, rodeio e o pandango de galpão É o nosso povo gaúcho, cultuando a tradição É o nosso sangue parrado e num simples verso relato Aqui no garrão do Brasil, não precisa que nos mande Em defesa do Rio Grande, somos gaúchos de impacto Eu quero me banhar nas fontes e olhar o visor com Deus E sentir que as cantigas nativas continuem vivas para os filhos meus Vemos cantos, florindo em crianças, sorrindo felizes a cantar E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor Com o lucho molhado, olhar na tropa e no horizonte Vai outro peiro, devagar, estrada fora A chuva enxarga, está chovendo, desde o todo Põe dentro da alma, essa demora Irmão do garfo, ele se encendeu Nessa hora E o seu destino também vai neste reponte Igual a troca neste banco, estrada fora A tropa segue devagar, fugindo tonta Talvez precinta que seu fim é o matador E o tropeiro, em tristeza e dor Será contar Que o boi é bicho, mas tem alma sob o couro O boi é bicho, mas tem alma sob o couro O boi é bicho, mas tem alma sob o couro Irmão do garfo, ele se encendeu E o seu destino também vai neste reponte 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 O seu destino também vai neste reponte Mas tem alma sob o coro 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 Vamos para mais um intervalo Onde os nossos apoiadores Apresentarão as suas mercadorias De primeiríssima qualidade Já voltamos Música 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 Música